Música Esse vídeo é um oferecimento da PSN Games BH, lançamentos a partir de R$ 60,00 E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Castlevania 2, aliás Lords of Shadows 2, continuando aí o detonado né, agora é o vídeo número 2, então let's go galera, vamos que vamos aí, continuar aqui essa aventura épica Música Música Help me, and I can free you of your immortality Música 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 Pessoal que tá assistindo o vídeo aí Não esqueçam de avaliar o vídeo aí Com gostei e um favorito pra ajudar na divulgação Beleza? Quem tá chegando no canal Não esqueça de se inscrever Pra acompanhar os próximos vídeos E aí doçura, vamos que vamos? Hoje tá Tá maus aqui, eu tô muito tiozão Tchau Vixi Nesse estado aqui vai ser difícil, mano Nossa Não tem nem o que fazer, galera Tchau Boa Katia, come here Olha, Dudley, esse man's moving Raul Fala Legenda Auckland, você vem aqui, agora Olha aqui Ah, você está longe de eles! Help! Help! Por favor! Vamos lá! Não! Isso é... Não! 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 Ah! Ah... 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 Não, 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 não. É me agradável, ver que você se recuperou, meu amigo. É verdade, meu amigo. Não! Relax. Nosso chão é um pouco confuso. Eu sei o que ele quer. Você vê antes de você, o diabólico do vampiro. O seu antigo arma, se você lembra. A única arma capaz de terminar sua vida imortal. Você pensou que ia destruir. Mas você vê, você pode ter o restinho eterno que você deseja, depois de tudo. Mas primeiro, você tem que me ajudar. Preventar o retorno do Satan do mundo. Então, eu sinto com você. Eu vou dar o brilho fatal para o seu coração, eu mesmo. E eu tenho certeza que você vai ter o brilho fatal para o seu coração. Eu acredito que eles, todos nós, fearam o seu frio e o grande poder. Mas não agora. Agora... agora mesmo meu guardaço é mais do que um combate para você. Os Acolytos sabem que você está fracos e estão preparando para o seu pai de volta. Agora eles não tem medo nada. Eles não tem medo do Zobain? Apenas você, com o seu poder, pode derrotá-los. Segui-me, por favor. Nós devemos encontrar e destruir os Acolytos antes que eles possam finalizar suas preparações para o retorno de Satan. Não será fácil. Eles governam o mundo dos homens. Eles não sabem como eu, com certeza, quem ou onde eles estão. Eles não vão sair da luz, se nós podemos fazer o seu lado. Os Acolytos nunca devem saber quem os cumprem. Eles não vão sair da luz. O elemento de surpresa nos dará a vantagem. Até que você está em força de novo. E você não sabe quem eles são ou onde eles estão? Você sabe que esta cidade é construída pela base da sua casa? Os Acolytos estão concentrando o seu atenção aqui por uma boa razão. Satan tem escolhido esse lugar específico para o seu retorno. Ele quer dizer que você está ensinando primeiro. Para te humilizar pelo que você fez com ele. Vamos lá. Seguem com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe que eles estão. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. que são difíceis, mas não é impossíveis para seguir. Este é o primeiro lugar de uma corporação poderosa farmacêutica. Eu acho que um dos acolites está funcionando lá. O complexo foi fechado dois meses atrás e está protegido por magia. Se eu usar meus poderes para ver o que está acontecendo lá, eles poderiam ser capazes de me lembrar em um minuto. Então, eu vou enviar você para a corporação através de um portão. Mas nós devemos ser rápidos para não arumar dúvidas. Quanto mais o portão está aberto, mais provavelmente nós vamos descobrir. Veja qualquer signo do acolite, mas se preocupe. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cada habilidade tem uma descrição ali do lado. É só ler. Bom, a grande maioria dessas habilidades aqui a gente viu no primeiro vídeo, né? Bloquear, esquivar, pular, os ataques simples, né? O ataque amplo, a esquiva. Essa pisada aqui a gente não tinha visto. A gente tem que segurar o L2 e depois o X. Agarrar inimigo e interagir. Tá, isso aqui a gente já tinha visto. Pontos de experiência. Ó, vou descendo aqui pra vocês lerem, beleza? Domínio de armas. É, tem vários detalhes aí pra gente ver. Chicote sombrio. Tá, e aqui é onde a gente vai upando, né? Comprando aqui... As habilidades, né? As habilidades não. Pra upar as nossas armas, né? Por enquanto só o chicote sombrio. A espada do vazio a gente tá sem. E aquela... É garra do caos, né? O nome da outra arma que a gente mostrou no primeiro vídeo. Também não tem ainda. Tá ok. Vamos lá, vamos pro arrebento. Aqui tem algumas... Algumas... Alguns itens pra gente destruir. Ah lá, God of War, né? A gente ir pegando aí... Os pontos de habilidade, né? Tá, isso aqui só na... No menu principal que a gente consegue ver. Você acabou de ganhar pontos de... Ah, é pontos de experiência. Suficiente para comprar sua primeira habilidade. Tá, vamos apertar select. Tá, vamos ver aqui. Essa é a página para comprar habilidades. Ah, tá. Tá, vamos comprar essa daqui, ó. Apertar o X pra mostrar. Tá, aperto o L2 e depois o X. Né? Vamos comprar. Pronto. Tá, e aí a gente ganha um troféu, né? Seria essa habilidade aqui, ó. Nada tão importante, né? Por enquanto. Já é uma habilidade nova. Tá, aqui tem um memorial. Esse jogo tem muito texto. Muito texto mesmo. Acredito que... Por isso que ele veio mesmo... Legendado aí em português do Brasil. Porque, cara, é muita coisa pra ler. Mas beleza. Vocês vão poder ler tudinho aí. Só pausando o livro. Pausando o livro, não. Pausando o vídeo, beleza? Tá ok. Vamos lá. O brilho vermelho sobre o objeto Significa que você pode quebrá-lo Com suas adagas sombrias. Tá bom. As adagas a gente já conhece, né? Segura o R2. Mira aqui, né? Com o controle analógico direito. E solta. Tá ok? Pronto. Beleza. Você pode ver. Estou usando. Coletado. Seção extra. Ah, tá. Está aqui só no menu principal. Tá. Dá pra quebrar assim também, ó. Eu sensi a presença de um Golgoth guard. Você não é páreo para esse inimigo, né? Você não é páreo para esse inimigo, né? Pelo menos nesse estado, não, né? Bom, por incrível que pareça, vamos jogar aqui estilo Splinter Cell, véi. Ó, vamos se esconder aqui. A gente vai se transformar ali num ratinho. E vamos lá. O cara tá ficando alucinado, véi. Sei lá que bebida é aquela ali, mas... Eu tô de boa de pegar. Tá. Poder de possessão. Tá, ele lembra assim, cara. Tá, vamos levar ele até... Ah, o dispositivo ali na frente. Acerto, grotto. Tá, e aqui tem uma descrição desse inimigo, né? Jogo bem detalhado mesmo. O que é... O que já é de costume aí do Castlevania. Tá, vamos voltar a pegar aqui alguns itens, né? Destruir, procurar direitinho. Sem pressa. Calma! Calma! O que é isso? 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 O que é isso?